Olá, eu sou a Margarida e trabalho no Apoio ao Cliente aqui na Nutriam. Neste vídeo, vou-lhe apresentar a nossa mais recente funcionalidade que estará disponível nos próximos dias, o gerador de planos alimentares. O objetivo desta funcionalidade é ajudar a poupar o máximo tempo possível na criação do plano alimentar. Vamos então ver. Esta funcionalidade ajudou a criar o primeiro plano do seu cliente de forma mais rápida e eficaz, dando-lhe assim também mais tempo para que se possa dedicar a conhecer o cliente. Esta opção apenas aparecerá caso não tenha criado nenhum plano para este cliente, ou seja, se se tratar de um cliente recorrente ou de um cliente que já tem um plano no seu perfil, então poderá usar o software normalmente. Esta opção apenas vai aparecer com novos clientes para quem estiver a criar o primeiro plano alimentar. Como é que funciona? Se pretender seguir todo o fluxo da consulta, então chegará à secção 5 e ser-lhe-á mostrada esta tabela. O mesmo acontecerá se aceder automaticamente à secção 5 plano alimentar. Como pode ver, pode criar o plano de duas formas. Clicando na opção plano em branco, o processo será o mesmo ao que está habituado no Nutriam, ou seja, poderá então indicar alimentos, receitas ou outras informações que queira adicionar ao plano do seu cliente de forma manual. Clicando em plano automático, seria-lhe-á então mostrada esta informação. Se tiver informação preenchida na secção Planeamento, também estas necessidades nutricionais estarão já definidas. De todo modo, pode sempre fazer as alterações que quiser. Em alternativa, neste caso, eu não tenho nenhuma informação preenchida em Planeamento, por isso posso preencher aqui diretamente. E depois, mais tarde, verificar o planeamento que o software gerou por mim. Para além disto, posso também indicar preferências ou restrições do meu cliente. O software vai sempre indicar a sugestão principal, considerando os valores de energia e macronutrientes e fibra que também registámos, assim como preferências ou restrições do cliente. Pode sempre verificar a sugestão principal clicando em pré-visualizar. E também pode verificar as outras sugestões e clicar neste ícone para também pré-visualizar, antes de fazer a importação para o plano do seu cliente. Caso decida não importar nenhuma das sugestões do Nútrion, pode clicar então em Criar plano vazio e mais uma vez criar o seu plano de forma manual. Se preferir então usar uma das sugestões do Nútrion, basta que clique sobre o plano duas vezes e vai-lhe aparecer esta mensagem a questionar se pretende então realizar a importação. Basta que clique sim. E como poderá ver de forma bastante rápida, o plano já estará então no perfil do seu cliente. Fique tranquilo que pode continuar a fazer as alterações que quiser, mesmo tendo usado uma sugestão do sistema. Ou seja, pode voltar a remover alimentos, pode adicionar, pode adicionar receitas, pode fazer alterações em quantidades, não há qualquer limite. Esperamos que esta funcionalidade tenha sido útil. O objetivo da mesma é que se consiga dedicar ao máximo ao seu cliente. Qualquer dúvida ou sugestão que tenha, também esteja à vontade para falar connosco. Qualquer feedback é sempre super bem-vindo. Obrigada por terem assistido a este vídeo.